O que vai acontecer? Eu atraso um pouco o aparecimento dessas doenças, mas eu prolongo para 80 anos a minha expectativa de vida. Será que isso é real? E aí ele foi analisar os dados que ele tinha dessa população. E o que ele via é que, na verdade, quando o investimento em promoção de saúde e prevenção era bem precoce, ele conseguia atrasar bastante o aparecimento da doença, mas ele não conseguiu aumentar muito a sobrevida, aumentava ligeiramente a sobrevida. Então, ele chamou isso, se vocês olharem, de hipótese da compressão da morbidade. Então, a ideia dele, que é, na verdade, o que acontece na prática, é que investindo em promoção de saúde, nós conseguimos aumentar um pouco a sobrevida, melhorar, reduzir um pouco a mortalidade precoce, mas nós vamos dar muito mais anos de vida saudável para a pessoa. Ok? E por que essa mortalidade não vai aumentando? Porque essa é uma expectativa, né? Por exemplo, nos últimos 20 anos, a população brasileira teve um salto de expectativa de vida brutal, para que hoje é em torno de 72, 73 anos, se não me engano, a expectativa de vida para a população brasileira. No Japão é 82. Aí todo mundo fala assim, bom, daqui a 20 anos vai 65. Não vai. Não vai. Por quê? Todo mundo morre, né? Todo mundo morre. Existe um fenômeno de mortalidade, que é chamado fenômeno de mortalidade competitiva. Se não morre no coração, e eu começo a mexer nisso, vai morrer de outras coisas. Então, essa mudança, esse do perfil epidemiológico que a gente está vivendo hoje, por que as doenças infecciosas, transmissíveis, foram controladas no passado recente, é porque as doenças crônicas... Agora nós vamos trabalhar as doenças crônicas, do tipo, que influenciam a mortalidade cardiovascular, vão aparecer, vai aumentar a mortalidade por outras causas. Então, esse fenômeno de mortalidade, ele é competitivo, todo mundo morre. Então, a expectativa de vida não é de que o ser humano vá viver eternamente daqui a mil anos. Então, é legal a gente ter essa visão, para a gente saber o que nós esperamos dos nossos programas implementados nas empresas, que não é prolongar a vida eternamente e tal. Se nós conseguimos, investindo nisso, atrasar o aparecimento da morbidade, isso já é um grande passo de uma melhora significativa. Bom, em relação aos pressupostos gerais das ações de promoção da saúde, além dessa expectativa que nós devemos ter em relação aos nossos programas, lembrar que as doenças crônicas, elas têm multicausalidade, ao contrário daquelas doenças transmissíveis, infecciosas, que eram provocadas por agentes conhecidos, únicos. Então, nós temos que atuar em várias frentes simultaneamente, é mais complicado. A validação científica dos procedimentos, vocês vão me ouvir falar isso o tempo todo. Eficácia da prevenção, relação custo-efetividade positiva. E um aspecto que a gente tem que levar em consideração é a questão da ética da promoção de saúde. Hoje, você abrir a Veja, isto é, a Época, a Saúde, a Cláudia, a revista que for, tem lá alguma dica boa de promoção de saúde. Será que aquilo é baseado em evidência científica? Será que aquilo lá, o que aquilo representa? Quem está por trás daquela informação? Nós acho que nós precisamos ser mais críticos em relação a isso, porque tem uma questão ética. E existe um potencial, nas ações de prevenção, que nós não podemos descartar, que é o potencial de prejuízo para as pessoas. Por isso que ela tem que ser validada cientificamente. Nem tudo que eu proponho é necessariamente positivo. E só para mostrar, para ilustrar para vocês a questão, eu trago aqui um gráfico que mostra o que a gente espera. Imagine uma intervenção, qualquer que seja intervenção, pode ser um programa para perda de peso, pode ser um rastreamento de uma doença, um check-up. Se eu fizer uma intervenção precoce, comparado ao momento em que aquela pessoa fica doente, um diagnóstico é feito, este período que vai daqui até aqui, ele é muito importante para a gente. Eu tenho que, no mínimo, manter a mesma qualidade de vida que a pessoa tem. Existem procedimentos que podem piorar esse período aqui. Assim, a partir do momento em que eu antecipo, às vezes, o diagnóstico de uma doença, eu crio um problema. Que eu não necessariamente teria se eu fizesse o diagnóstico tardio. E o que eu espero? É que na medida em que eu antecipo o problema, eu dê um tratamento adequado, eu tenho uma intervenção adequada, e que a pessoa melhore a sua qualidade de vida. Ou que tenha a mesma, no mínimo. Nesse período. Está claro isso que eu estou falando? Ou, então, que eu tenha um ganho grande de sobrevida. Que eu aumente muito a expectativa de vida daquela pessoa. O que, geralmente, eu já mostrei, não acontece. Por quê? Porque existe mortalidade competitiva. Então, por exemplo, eu posso investir muito na questão da mortalidade por tâncer de próstata. Mas a pessoa morre do coração. Então, é muito importante a gente ter essa noção de que prevenção, promoção de saúde, a intervenção, ela tem que ser muito bem planejada para que, neste período, pelo menos, a qualidade de vida da pessoa seja mantida. Ok? Ficou claro? Bom, a partir daqui, então, a gente começa a entrar mais diretamente nos procedimentos. Ainda vou comentar mais algumas coisas de base conceitual, mas as nossas referências teóricas para as práticas de promoção de saúde, aquilo que você pode fazer no ambulatório, junto com o seu trabalhador, elas nascem a partir dessas duas forças-tarefas, a canadense e a americana, que já atuam desde 1974, em 1984, nesse caso, 1984, nesse caso, e a partir de outras revisões sistemáticas e meta-análises de estudos científicos feitas pelo MS, a Biblioteca Faframe, o American Journal of Health Promotion, que eu recomendo a leitura para quem está em empresa, esses artigos são sempre muito relevantes para quem está na prática de empresa, American Journal of Health Promotion. Health Promotion Journal, né? É o site. House Promotion Journal, depois acho que a gente vai mostrar o site do PCT. E, em São Paulo, nós temos o Centro de Promoção da Saúde, que está sediado no Hospital das Clínicas, ele é mais um centro de ensino e pesquisa, na verdade, da Faculdade de Medicina da USP, onde nós tentamos adaptar as recomendações dessas forças-tarefas e outras que apareçam à realidade brasileira, você está bom? À realidade brasileira para para que sirva de uma referência nacional. Só para lembrar, quando nós estamos falando em boas evidências científicas, às vezes isso não fica muito claro. O que você chama de evidência científica? O que é medicina baseada em evidência? Isso é uma coisa que, às vezes, as pessoas... Eu já lembro de uma piada de um colega meu de turma, que nós estávamos em uma reunião de 20 ou 25 anos de formado, e aí um se apresentou, não, eu sou professor, eu sou o quê? Trabalho com medicina baseada em evidência e tal, e o outro se apresentou, aí deu a volta e ele é ortopedista, era o último da fila, falou assim, não, eu também como já fui falar que eu sou ortopedista baseado, trabalhando com ortopedia baseada em evidências, né? Ele era o gozador, ele ficou todo mundo meio assim, não, se eu entrei no meu consultório, bateu, está inchado, está doente, é evidente que está quebrado. Então, sabe, é uma forma... E em vários congressos, seminários, eu percebo que as pessoas... Então, medicina baseada em evidência é uma metodologia, na verdade, de análise dos estudos que saem na literatura, a partir de uma revisão sistemática das pesquisas, dos estudos, e quando possível, uma meta-análise dos resultados. O que é isso? Não é uma revisão de literatura, eu seleciono da literatura os estudos que têm o melhor poder de definição, o melhor poder de decisão, aqueles de melhor qualidade, né? Eu vou exemplificar quais são os estudos de melhor qualidade, seleciono, às vezes eu parto, isso é muito comum hoje, vocês pegam o Juno Alcabair, que é o Medical Association, JAMA ou Archives, né? Tem lá, revisão sistemática sobre o assunto suplemento de vitaminas. Partiu-se de 350 estudos, mas somente 40 foram selecionados, porque os outros tinham erros, tinham problemas, então eles vão tirando, e ficam só com aqueles estudos que têm uma metodologia muito boa. Isso é revisão sistemática. Aí eles pegam aqueles 40 que foram publicados na Dinamarca, nos Estados Unidos, no Canadá, enfim, eles juntam todos e veem qual é a tendência geral, isso chama meta-análise. Então, essa é uma prática nova, é uma coisa relativamente recente para mim, nós trabalhávamos, uma vez me perguntaram, no Congresso, o professor René Mendes estava na filha, a primeira filha era assistida, se hoje a gente se trabalha com medicina baseada, com o que se trabalhava antes? Então, na verdade, antes não tinha essa visão mais sistematizada, os estudos observacionais, eles tinham o mesmo peso do que os estudos experimentais, não tinha essa seleção, era uma coisa menos, e eu até fiz uma brincadeira na época, e falei, olha, provavelmente, muito do que se fazia, ou se faz ainda, é baseado em vidência, porque não tem muita evidência científica. E aí o professor René, achei engraçado, e comentou isso comigo, e ele fez essa figura aí, do médico que trabalha com medicina baseada em vidência. Não é exatamente isso o contrário, o que é interessante da medicina baseada em vidência é que ela dá poder para o profissional trabalhar com uma retaguarda boa científica, melhor do que aquela que a gente trabalhava antes. Só para lembrar o que são boas evidências científicas, existe uma gradação de tipos de estudo, é um estudo que a menina dos olhos dos epidemiologistas é o ensaio clínico controlado usando o misago. Então eu vou estudar uma determinada intervenção, seja parar de fumar, seja rastrear o câncer de mama, seja vacina da gripe. O que eu pego? Eu pego milhares de pessoas, sorteio, aqueles para quem eu vou oferecer o procedimento, sorteio aqueles para quem não vou oferecer o procedimento, acompanho aquele pessoal durante o tempo e compaio os educados. Esse é um ensaio clínico controlado, um controle, né, randomizado, que eu sorteio. Tem um ensaio clínico controlado não randomizado, em que as pessoas já se separaram naturalmente, já houve uma separação natural e não necessariamente por sorteio. isso já pode trazer algum viés na interpretação, porque se você fizer uma campanha de vamos fazer rastreamento do aneurisma da horta abdominal na empresa, aí você chama as pessoas. Quem vem é diferente de quem não vem. Você já pode ter um viés. Quem vem pode ser aquela pessoa que se trata mais, se cuida mais, mais preocupada com a saúde, ou o contrário, o absurdo, aquele cara que está com muito medo de estar com aquela doença que já está sentindo alguma coisa. É diferente daquele que não, é um golpe, isso aí para mim é bobagem. Então, a hora que você sorteia, você tira esse viés. Enfim, existem outros estudos. E só para reforçar a opinião de sumidades, consensos, essas têm que ser avaliadas com muita cautela. Porque não necessariamente os consensos são baseados em estudos científicos. Depende muito da observação individual. Não que a observação individual não seja importante, mas ela pode ser enviesada. Se você pega um médico que atende uma população de alto padrão, que opera no melhor hospital da sua região, que tem uma formação perfeita, é um grande cirurgião, os resultados deles são diferentes, provavelmente, da média dos cirurgiões daquela especialidade. Então, ele pode propor condutas que são implementadas nos conceitos, nos consensos, que são enviesadas em função da prática que muita dele. Então, fiquem muito atentos a essa questão do consenso. Bom, o que as task forces elas fazem? Então, elas fazem todo esse trabalho de medicina ou promoção de saúde baseada em evidências, prevenção de doenças baseada em evidências, e elas colocam uma gradação de recomendação. O A é quando o procedimento que elas analisaram é altamente recomendado. Vale muito a pena fazer esse procedimento. Esse procedimento tem, na literatura científica, uma pouca evidência de que ele traz efeitos importantes à saúde e, com base de certeza absoluta, os benefícios superam substancialmente os prejuízos. então, esse é o programa que vocês têm que pôr na mídia, têm que chamar o trabalhador, olha, vem pra cá pra fazer e eu vou exemplificar esses programas, tá, pra vocês terem uma ideia. Vem pra cá pra fazer porque isso aqui vale a pena, os estudos mostram que vale a pena, tá. O B já é um grau um inferior, um pouco menos avançado que esse do grau A, é quando a evidência é menos maciça na literatura, mas ainda assim os benefícios superam os prejuízos, tá. Então, esse é aquele caso, talvez não vale a pena fazer um programa pra trazer todo mundo, mas talvez no consultório, pessoa a pessoa, você pode propor pra que aquela pessoa faça, porque talvez aquela pessoa tenha um benefício daquele procedimento, tá. O C é um procedimento que não tem nem a favor nem contra e o D são procedimentos não recomendados, tá. são procedimentos para os quais a evidência científica é muito forte no sentido de que os prejuízos que potencialmente aquele procedimento pode trazer superam os benefícios, tá. E o I, que é muito frequente também, é quando não tem evidência, não tem estudo, não foi estudado, os estudos estão em andamento, tá certo. Então, vocês vão ver que tem muitas coisas que são do dia a dia dos clínicos, dos médicos do trabalho que não tem evidência ou que a evidência é contrária, tá. Só dar uma olhada para o outro. Então, tá. bom, então, então, só um parênteses aqui, quais são as recomendações da IOS Task Force em 2006, isso aqui é uma lista das recomendações de procedimentos de aconselhamento, de rastreamento, aconselhamento para tabagismo, para abuso de bebida alcoólica, alimentação não saudável, sedentarismo, exposição solar excessiva, rastreamento de hipertensão, o excesso de peso, obesidade, problema com álcool, então, para tudo isso, eles fizeram essas revisões sistemáticas, analisaram e viram para que tem evidência, para que não tem evidência. Então, vocês têm uma lista aqui interessante para vocês se divertirem, hoje à noite, quando ninguém vai estar todo mundo quietinho, no quarto, sossegado, o que é, por exemplo, um aconselhamento para tabagismo, um aconselhamento do tipo cognitivo comportamental voltado para adultos e gestantes fumantes, a evidência é de que vale muito a pena fazer esse aconselhamento, esse é o tipo de aconselhamento que ele tem evidências científicas e de custo é altamente custo efetivo. O mais incrível que faz, ninguém para de tomar, aquela coleção, mas existem estudos, estudos, toda vez que você monta um programa estruturado, voltado para isso, com aconselhamento, com suporte, sem suporte medicamentoso, a recomendação é A, essa vale muito a pena investir. Aconselhamento para bebida alcoólica, aí já vai depender, para adultos e gestantes, já vai depender fazer campanhas, se atrair pessoas para isso, não necessariamente, mas no dia a dia, depois de um rastreamento, aqui, rastreamento de problema com álcool, através de questionário, é uma recomendação B, então, depois de um rastreamento, o aconselhamento pode ser feito. Agora, olha que curioso, aconselhar, tem vários, aconselhar adolescentes e crianças, não tem estudo que tenha mostrado que vale a pena, será que é uma população aberta a aconselhamento, adolescentes e crianças? Alimentação não saudável, olha aqui, aconselhar a população geral, recomendação, não tem estudos que vão, isso é curioso, porque a gente sempre fala da população, vamos fazer, tem outras, outras opções de intervenção, mas não necessariamente. Rastreamento, que é uma coisa que nós fazemos muito como médicos, no dia a dia, que é o check-up, os exames para diagnóstico, os exames para diagnóstico de doença, então vocês vejam, hipertensão arterial, A, então vale a pena chamar as pessoas a fazer campanha para a micropressão, é uma recomendação A, hipertensão arterial é uma das principais causas de mortalidade de doença cérebro-vascular, então só isso que você ficaria, mas tem estudos que mostram, já para criança e adolescente não se sabe, que outros exemplos a gente pode ver aqui, dislipidemia, colesterol, olha aqui, para essa faixa da população, recomendação A, homens com mais de 35, mulheres com mais de 45, e assim vai, eu acho que depois vocês podem fazer uma avaliação um pouco mais detalhada, curiosa, olha aqui, doença coronária, rastreamento, através de eletrocardiograma, teste de esforço ou tomografia com feixe de elétrons para detectar placas de cálcio na coronária, adultos de risco normal, recomendação D, se é um adulto de risco normal, ele não tem nenhum sinal de risco elevado, através de fatores de risco, é melhor não fazer do que fazer, porque tem muito falso positivo, pode trazer mais problema do que solução, então esse aqui, eles são categóricos, isso tudo vale um curso, não dá para a gente abordar item por item, só para terminar aqui a parte curiosa, olha aqui, câncer de próstata, I, câncer de pâncreas, D, testículo, D, bexiga, D, ovário, D, pulmão, D, pulmão, D, para tabagistas, tireoide, são coisas que a gente vê fazendo não é proibido fazer, só que não está baseado, tem emidências aqui, ok? Pois, mais para baixo, vocês vão ver que também existem os procedimentos de quimio-proflaxia, né, aspirina de baixa dose, olha aqui, para a população de alto risco, doença cardiovascular, é uma recomendação há, pouquíssima, né, pouquíssima, as pessoas fazem isso, os trabalhadores, às vezes, têm tabagismo, obesidade, ou hiperpolesterolemia, hipertensão arterial, a recomendação de aspirina profilática, para você não tiver um risco maior de sangramento intestino, ela existe, ela é absolutamente baseada em evidência, é pouco utilizada na prática, tem outros aqui, depois vocês vão ver, ok? Então, é isso que a gente chama de procedimentos de prevenção e promoção de saúde, baseado em evidências científicas, tá? Vou botar aqui o meu... Essa lista vai estar disponível também, sabe? Tudo que a gente está apresentando, inclusive a apostila do Centro de Promoção da Saúde, vai estar disponível no site. A gente só não sabe se está porque nós fomos totalmente sem acesso à internet entre ontem e hoje, então, ainda não deu para testar. Então, em resumo, nos níveis de recomendação, o A é aquele que a gente deve fazer, deve propor sempre, o B é aquele que a gente pode fazer, o C já é o que a gente pode ou não, já que existem evidências, só que algumas mostram para um lado e outras mostram para o outro e não se tem uma definição em relação a benefício e prejuízo, tá? A D é aquele que nós não devemos procurar e a I, né? Para vocês terem uma ideia, rastreamento de diabetes, rastreamento de diabetes, em algumas definições, é uma recomendação C, que a gente faz com muita frequência o rastreamento de diabetes. quer dizer que a gente só deva fazer aquilo que eles têm. Bom, em resumo, procedimentos de promoção da saúde e prevenção de doenças na prática clínica. O aconselhamento, que tem o sentido de incentivar a adoção de hábitos saudáveis, quimio e profilaxia, prevenir por medicamentos e vacinas, e o rastreamento, que é a detecção precoce de doenças. Bom, eu vou colocar aqui, então, aqueles que, os sites da internet que eu falei, né? Da Canada, da iOS, esse aqui é um site que tem acesso, que dá acesso a vários outros, vários outros, e o site onde vocês vão encontrar as apresentações de hoje. Ok. Ficou claro? Alguma dúvida? Sim, pode. Em relação a essa tabela dentro das relações da iOS, das fósseis, elas foram com evidências dentro da meta-análise? Sempre, sempre, sempre. E depois, como é que eles fizeram essa conclusão de A, B, C, B? Dentro da metodologia deles, toda vez que eles encontravam uma quantidade grande de estudos, e que esses estudos da meta-análise apontavam para uma tendência que os benefícios eram muito grandes, ela era uma recomendação A. Quando eles encontraram uma quantidade não tão grande de estudos, mas mesmo assim, desses poucos estudos, havia uma tendência que os benefícios superavam os prejuízos, ela era uma recomendação B. E assim por diante. Então, para grandes empresas em termos de promoção de saúde, é aconselhado seguir essa tabela? Eu não tenho muita dúvida disso. Por quê? A preocupação da empresa é sempre se nós estamos gastando dinheiro com os procedimentos certos, não é essa? Eu tenho procedimentos aqui que já tem base científica de que eles valem a pena para a maioria das pessoas que vai ser submetida a esse procedimento. Então, provavelmente, o custo vai ser maximizado, quer dizer, você vai gastar dinheiro com o melhor procedimento. Então, é por isso que eu proponho, eu coloco a lista justamente como uma proposta para que seja analisada, para que a gente tenha noção do que está sendo feito na empresa. Será que eu estou usando o procedimento já com... E isso é importante porque, como eu falei, o que sai na mídia, o que sai na imprensa, ela sai contaminada por todo tipo de influência que você pode imaginar. Toda vez que sai um procedimento de diagnóstico novo, que algum equipamento novo foi colocado no mercado para diagnóstico de alguma doença, isso sai no Fantástico de domingo. Na segunda-feira de manhã, o que acontece no ambulatório de vocês? Todo mundo quer uma vacina do HPV, enfim, todo mundo quer fazer aquilo lá. Agora, entre aparecer o procedimento e ele ser validado cientificamente para a população, para o grande... Tem uma diferença enorme. O exemplo clássico disso é a terapia de reposição hormonal. Lembra da terapia de reposição hormonal que os mulheres saíram da fase, né? Mas que faziam-se com muito mais frequência durante décadas baseado em estudos observacionais, em estudos que não eram estudos com grande potencial estatístico. A hora que começaram a sair os resultados dos grandes estudos, se viu que o risco superava, o prejuízo superava os benefícios em uma porção significativa das mulheres. Tanto que o estudo foi interrompido em questão ética. As mulheres que estavam tomando a reposição hormonal estavam morrendo mais do que as mulheres que não estavam tomando. E aí o estudo de décadas americano foi interrompido. E aí começou a sair isso e a recomendação, não sei se vocês viram ali rapidamente ou não será dele. Então hoje, a reposição hormonal se reserva com uma parcela muito, com um objetivo muito específico do tratamento de matéria e tal. Mas para prevenção de longo prazo como se fazia, hoje é muito difícil. Então, você fala, puxa, mas não se sabia antes, não. Foram lá necessários. mas o medicamento já estava no mercado e já tinha sido aprovado. Eu posso falar disso do medicamento, da vacina, do exame, do laboratório, do kit para diagnóstico. E a partir do momento que ele está no mercado, existe sempre uma pressão para que ele seja feito. Isso é óbvio, né? Para que ele seja feito. Só que a gente tem que tomar cuidado e saber se já está na hora de fazer. Por exemplo, existe hoje no mercado a vareniclina, que é uma droga para parar de fumar. Tudo que existe sobre a vareniclina é um bom estudo, mas é um. Um ensaio manualizado feito nos Estados Unidos que mostrou que ela é melhor do que o Zibam, porque é do corpiona, ela é melhor do que o adesivo de nicotina e tudo mais, mas é um. Certamente ela vai estar no mercado, só que a hora que a gente começar a fazer os estudos a gente vai ter uma ideia melhor se isso é a realidade mesmo ou se pode mudar. Tem mais uma questão. Pode. Pela sua experiência, o preconceito da demonstração em termos de custo, como é que eu consigo levar a minha empresa que a implementação deste programa vai ser efetiva em termos de dificuldade? Veja, eu acho que esse é um assunto que é fundamental para o médico do trabalho. para isso você tem que começar a partir do momento que você adota as suas intervenções, você tem que começar a buscar os indicadores. Vamos falar um pouquinho de indicadores depois da apresentação da doutora Cláudia. Você tem que começar. para saber o vídeo para saber